E aí galera do canal, mais um vídeo aí ó, passando para mostrar a vocês aí, mais uma vez como fazer horoscopia agora com o celular Vocês aí que não tem horoscópio, o modo mais fácil e prático aqui na mão de vocês Galinha, tem uma galinha chocada aí galera, eu já fiz esse vídeo aí com ovo de codorna Agora nós vamos estar fazendo com ovo de galinha Ela está ali cerca de uns 10 a 12 dias mais ou menos, ela já está choca ali E nós vamos estar mostrando a vocês aí o passo a passo Valeu, se não fecha aí a mulher retirou o fecho Vou mostrar para vocês o aparelho Deixa eu pegar um vídeo para ver melhor Calma Aí galera Se você prestar atenção aí ó Você vai conseguir ver o ombrião se mexendo Deixa eu pegar um outro ovo ali para vocês Já tá aqui ó Tchau 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 Olha aí galera Se você prestar atenção Você vai conseguir ver Deixa eu pegar outra aqui Eles estão todos Os ovos estão todos galados Isso aqui para o pessoal ver Está vendo aí galera O embrião se mexendo dentro Os raios de sangue aí Aqui está em fase de desenvolvimento Quando você Vê o ovo E ele está Não tem esses raios de sangue nele Como mostra aí no vídeo Então vocês Já sabem que O ovo não estava galado E não teve muito Sucesso Olha ele se mexendo aí E é isso aí galera Do modo mais fácil e prático Mostra aqui a galera A mamãe deles aí E é isso aí galera Liga o flecha aí E é isso aí galera Você que gostou aí Deixa o like aí Compartilha o vídeo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E tamo junto Lá mesmo Até a próxima